Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa quinta reunião público ordinária da diretoria do ano 2016. Temos o coro completo, cinco diretores. Temos a ata da quarta reunião público ordinária para aprovação. Dago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da quarta reunião público ordinária. E solicito ao secretário que anuncie a sequência, como deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens 14 e 15 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17 e 21. Inicialmente passa a chamar o conjunto, informando também que o item 1 será deliberado ao final desta reunião. Conforme é de praxe, passa a chamar o conjunto dos itens de 18 a 38, exceto o item 21, que houve um pedido de destaque. Tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que a minuta do voto, bem como do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira. Bem, em primeiro lugar, Dago, se tem interesse, destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto a votação. Bloco, compreendido o item 18 a 38, exceto o 21, então, que foi destacado. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do voto. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Próximo item. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Próximo item. Próximo item.